Olha o review Tá te olhando, Chico? Ai, te perdeu Te perdeu Falar agora que é subir o véu de noivo ao contrário Sabia disso? Subiu ao contrário de si, né? Tu olhou a rota E aí, mano? Você olhou a rota? Eu não Olha a raiva do Fernandinho, vai até essa E aí? Street Snout Forever Cara, tu olhou a rota O quê? Sério, tu olhou? Cara, eu não olhei a rota Eu vi agora de contar É véu de noiva ao contrário Sim, um ferrinho básico E aí, tudo certo? E aí, doutor? Vamos para o ódio de hoje Vamos hoje para o véu de noiva Véu de noiva Tu viu que é o contrário? Não é descer, subir? Não, mas é bom Todo mundo desce lá É só nós que vamos subir Só nós que fizemos sempre ao contrário É, porque são malucos, né? A gente sobe trilha Fala galera, hoje é passeio Subidinha tranquila hoje Para os morros de... Sei lá, vamos em direção ao véu de noiva Só que todo mundo faz a rota normal, né? Mas os malucos aqui vão fazer o quê? Ao contrário Eu estou com pressa Tá com pressa, meu irmão? Chegar às três em casa? Olha o carro, olha o carro Olha, dá pra ver bem certinho Quem é que não precisa chegar cedo E quem é que tem que chegar cedo Lá na frente Vocês acabaram de ver uma troca de marcha exata Tá, tá tudo em dia ali Olha o brilho dessa bike Meu Deus, o cara passa cedo Não passa na corrente Não passa no quadro Polido, polido, polido É um capricho Vamos Quem é novo, chegou agora Não conhece aí do Pedal Tireiro Segue aí Eu não acredito que você está assistindo esse vídeo e não curtiu Poxa, vai lá, dá uma força Curte, curte Valeu Saída em direção a... Vamos lá Acabou o asfaltinho Acabou o plano Esses dois aí são parcerias Estou esperando nós aí Já iam parar aí Olha os drones ali em cima, André Olha ali em cima Olha ali em cima Olha ali em cima Passa, 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 passa! Vai, vai! Molhou muito a travessa? Não, né? Sim, molhou! Ah, primeira vez lá, bate o leitão, era! Ah, eu bem na renuncia! Por esses e outros motivos, não masca folha de coca no pedal, tá? É, acontece isso, os caras ficam todos loucos Como é que é o nome? Eu não consigo falar esse nome Salão Sibnichler, tenta aí Sibnichler MacGyver A gente vai deixar aqui embaixo escrito na descrição Como é que se escreve Sibnichler Olha o G 1936, cara, olha isso Aham, olha só Olha ali Que nem começou a subir É tão alto que a antena é pra baixo, filma lá Pior! Vamos! Olha aí, que visual É pra isso que a gente pedala, né? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bora, Bianchini! Não afrouxe, não afrouxe! Vamos lá, garoto! Só pegando! É só plano É só plano! Olha o plano! Olha o review do drone Quem ainda não viu o drone Neo funcionando Esse é o drone aqui, olha Perseguindo a galera Perseguindo a galera Um enxame de abelha perseguindo Tem que matar o ventilador na trilha, rapaz! Que massa Que vibe, hein? Donizinho Quase deu Quase deu merda Que mega 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 gao Chega é uma coisa Que massa Tem queBride Luz Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos botar o drone? Tem que ter o dedinho especial ali pra fazer o negócio funcionar Começou bem! Se inscreva no canal Vocês lembram do início do vídeo que eu falei que é agora que o bicho ia pegar? Olha o bicho pegando Olha só Será que é venenoso? Vamos descobrir Amorinha Vou contar com teu pai que tu namora Amorinha Silvestre Direto da Patagoria Amorinha Silvestre Olha só Olha só A linha limpinha lá de cima Olha só O que é esse porco? Olha só Esse aqui não pode ver água Olha só Vai ter a vista da montanha que tu subir Eu tenho a força Eu tenho a força Amorinha Silvestre 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 Olha só uma guisada aqui, no topo do morro, lá é Venâncio, olha assim, ali é Venâncio. Aqui, 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 pra lá, ó. O Bianchi tá indo embora pra cá chorando e você se reariando nele. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. 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 Vencemos a primeira parte, duas subidas hoje Deu até agora 1.050 de elevação Em pouco mais de 40km Mas agora é só Só curtir, só descida Só o flow Só o sal e vinagre agora Só o flow até Venançoais E deu pra hoje Mais uma pra conta, valeu Já diria né Henrique Cada um tem a vista da montanha que sobe É isso aí Fala galera Fechando o pedalzinho de hoje aqui Com 60km E mais de 1.100km de altimetria Fizemos uma rota hoje totalmente ao contrário Em direção a Cachoeira Vel de Noiva E isso rendeu uma subida legal Então segue aí Com o útil, compartilha Dá uma força pro canal Valeu, valeu Até o próximo Tchau Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.